como Tiago Mendes e Matheus Henrique para contratar. Salve, salve, meu chegado. Tudo numa boa, meu parceiro. Cara, chego aqui em primeira mão com uma notícia pra lá de sensacional e sei que você vai gostar com certeza. Portanto, meu mano, para não perder nenhuma notícia desse tipo, inscreva-se no canal aqui abaixo, deixe um gostei no vídeo e ative o sino de notificações para sempre ficar por dentro das notícias. O São Paulo deve pensar em uma forma de vender Rames Rodrigues após a Copa América. O jogador vem fazendo boas atuações com a camisa da Colômbia e deve ganhar vitrine após a Copa América. O jogador não faz parte dos planos de Luiz Ubeldia e deve sair do São Paulo nesta janela de inverno. O tricolor tem uma dívida pendente de 10 milhões de reais de luva atrasada com o jogador e ambos querem chegar a um comum acordo para se livrar disso e ele sair do São Paulo. O colombiano não atinge a expectativa pedida por Zubeldia de ter uma entrega física. O tricolor deve R ao mercado da bola para contratar um lateral esquerdo e um volante e o nome de Thiago Mendes e Matheus Henrique vem ganhando força dentro do tricolor. Comenta aqui abaixo nos comentários quem você acha que seria o melhor substituto para o Pablo Maia.